Minha menina Não consigo conter o desejo de te encontrar E nos cantos vazios da casa procuro teus olhos Você deve estar por aí, numa rua qualquer Então saio de mim sem medo, eu te procuro Com o meu pensamento enquanto esfria o café E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez? Foi uma transa, só um caso e nada mais Foi de repente, sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso Que nem dormindo eu consigo te esquecer E nos cantos vazios da casa procuro teus olhos Você deve estar por aí, numa rua qualquer Então saio de mim sem medo, eu te procuro Com o meu pensamento enquanto esfria o café E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez? Foi uma transa, só um caso e nada mais Foi de repente, sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso Que nem dormindo eu consigo te esquecer E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez? Foi uma transa, só um caso e nada mais Foi de repente, sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso Que nem dormindo eu consigo te esquecer